Eu sou brasileiro Fui pra Portugal Eu tive em Lisboa, sua capital Trabalhei no mar, recolhendo sal Vendendo pro povo do Brasil Central Fui pra Alemanha, capital Berlim Fui até a Rússia, o mundo sem fim Segui a Paris, cidade e jardim Fui até a China, capital Pequim E por duas vezes passei na Alemanha Segui para Londres, que é na Grã-Bretanha Eu fui ao Japão, voltei para a Espanha Suécia e na Itália, que coisas me domine Eu já visitei os quatro continentes Percorrendo a Ásia, que ficava ausente Da América do Sul, onde moram meus parentes Chegando a Colômbia, fiquei muito contente Peru e Uruguai, países atraente Paraguai e Bolívia, onde vi muita gente A linda Argentina, amo eternamente A Venezuela, que é conhecido Na América Central, fui bem recebido Panamá e México, fui bem sucedido E no Canadá e Estados Unidos Países famosos, capital Granfinas Ilha do Iatí, quase me domina Voltei a Brasília, capital menina Viver no Brasil, essa é minha sina Viver no Brasil, essa é minha sina Viver no Brasil, essa é minha sina